Bebê? Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Bebê Sim? Ai! A minha cauda sumiu! Duru, 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 duru! Você viu a minha cauda, minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho para pegar algas Ai, não, 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 não São a minha cauda Você viu a minha cauda, minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda amarela e crescente Calda de baiaco para amar De dragão marinho pra encumar uns ovos Ai, não, 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 não São a minha cauda Tá bom, eu vou procurar a minha cauda mais uma vez Duru, 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 duru Você viu a minha cauda, minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda amarela e crescente Calda de baleia para fazer onda De peixe espada para nadar rápido Ai, não, 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 não São a minha cauda Tubarões, atenção Tubarões, comecem! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Na bandeira direita Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Na bandeira direita Na bandeira esquerda Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Na bandeira direita Na bandeira esquerda cauda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim foi só um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda cauda! Uma giradinha! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim foi só um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões dispensados! Tchuru-tchuru-tchuru Ei, querida mamãe! Tchuru-tchuru-tchuru Ei, querida mamãe! Abraça o seu doce marido querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó querida mamãe tubarão Faça pães com Gente, o vovô Querida mamãe tubarão Tchururururururu Ei, querida mamãe Tchururururururu Ei, querida mamãe Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça paz com o gentil vovô Querida mamãe tubarão Tchurururururu Ei, querida mamãe Tchurururururu Nós amamos você Um, um, número um Quem vai cantar? Um bebê tubarão Canta Tchururururu Tchururururu Dois, dois, número dois Quem vai cantar? Duas bebês, baleias Cantam Tchururururu Tchurururu Três, três, número três Quem vai cantar? Três tartaruguinhas Cantam Tchururururu Tchururururu Quatro, quatro, número quatro Quem vai cantar? Quatro bebês, raias Cantam Tchururururu Tchurururu Cinco, cinco, número cinco Quem vai cantar? Cinco bebês, ostras Cantam Tchururururu Um, dois, três, quatro, cinco Pessoal Vamos Dizer Olá Com o bebê tubarão Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá Amigos do oceano Tchurururu Tchururu Diga olá Com um sorrisão Tchurururu Tchururu Olá Bom dia Olá Senhor Tartaruga Olá Bebê tubarão Bom dia Pequenas ostras Oi Como vai? Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá Amigos do oceano Tchururu 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 Diga olá Com um sorrisão Tchururu 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 Olá Bom dia Olá Cavalo Marinho Como vai? Eu estou muito bem Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá Bebê tubarão Tchururu 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 Olá Amigos do oceano Tchururu 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 Hora de limpar o mar Hora de limpar o mar Sarra com a vassoura Aqui e ali fundo do mar Tchururu Tchururu Divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Louvas, barbatana, cima e embaixo E girando E girando Olha em volta Tá tão limpo e brilhante Bum tchiqui bum tchiqui bum Bum tchiqui bum tchiqui bum Tchiqui 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 bum Barra com a vassoura Aqui e ali no fundo do mar Tchururu Divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá Movam suas caudas Cima e embaixo E girando E girando Olha em volta Tá tão limpo e brilhante Bum tchiqui bum tchiqui bum Bum tchiqui bum tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum tchiqui tchiqui bum Tchiqui 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 bum Tchiqui tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum 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 Tchiqui 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 bum Nada, nada, nada Gira, 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 gira Infla, 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 infla É o desfile feliz do mar Desfile do oceano Ai vem a família Tubarão Desfile do oceano Amigos venham desfilar com a gente Tem raios de luz logo ali Vamos dar uma olhada Pula, 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 pula Zumbi, 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 zumbi Estala, 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 estala É o desfile feliz do mar Tchiqui tchiquiõ Tchiqui 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 tum Sou uma enguia com um corpo longo Eu não acredito Posso ligar uma voltagem letal Cuidado! Eu pisco, pisco em lugares escuros Uau! É mágico! Chocar outros amigos é tão divertido Te achei! Te achei! Eu sou um polvo com oito pernas Você tem copos de sucção? Eu me escondo nas rochas e rastejo Mole e flexível Eu consigo mudar a minha cor Pra onde você foi? Se você me achar, vou fazer BUM! Sou um tamboril com uma lanterna Lanterna que balança! Acendo a luz pra atrair e provocar É tão bonito! A minha boca grande vai te assustar Sai! Sai! Vamos brincar! Feche e abra os olhos Esconde, esconde! Duru, 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 esconda-se Sou um peixe chato, mímico Eu consigo mudar de cor Yeah! Sou um peixe chato, mímico Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Duru, 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 duru Sou um dragão marinho folhoso Pareço com uma alga Cuidado! Sou um dragão marinho folhoso Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Esconde, esconde, esconda-se Esconde, esconde, esconda-se Sou o bebê tubarão, eu sou sim Uma dica é isso aí, te achei O bebê tubarão, eu sou sim Eu vou encontrar todos vocês Esconde, esconde, esconda-se Esconde, esconde, esconda-se Esconde, esconde, esconde-se Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar Vamos lá, ju-ru-ju-ru-ju E nunca parar Vamos nos divertir, nadando rápido Nade muito rápido até o final Vai, 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 vai Vamos lá, ju-ru-ju Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar Vamos lá, ju-ru-ju-ru-ju E nunca parar Vamos nos divertir e pular agora Folho mais alto que puder Até o céu Sim Brilhe, brilhe, brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá tão escuro aqui A vovó tá pedindo por você Venha, por favor, pra que eu possa tricotar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá muito frio aqui O vovô tá pedindo por você Venha, por favor, pra eu sentir o calor Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Venha, por favor, venha, por favor Brilhe sobre o mar Brilhe sobre o mar Turutu, 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 turutu Vovo adormecida Turutu, 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 turutu Alguém quebre o feitiço A fada má veio pra festa e fez um feitiço sombrio A pobre, pobre vovó caiu num sono profundo O vovô ouviu o conto e veio de longe quebrar o feitiço Ele beijou a vovó e então a salvou do sono profundo Turutu, 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 turutu Vovó adormecida Turutu, 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 turutu Alguém quebre o feitiço Eu te amo, eu te amo Eu te amo, vovó tubarão Eu te amo, eu te amo Eu te amo, vovó tubarão É dia das mães hoje Um dia tão adorável Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado Comprar alguns balões Um colar com pérolas Bolsa de concha Vamos pro mercado Comprar algumas flores De volta pra casa Feliz dia das mães É dia dos pais hoje Um dia tão feliz Vamos pro mercado Pra comprar presentes Vamos pro mercado Comprar chapéus cônicos Gravata de alga Chapéu de concha Vamos pro mercado Comprar um cartão fofo De volta pra casa Feliz dia dos pais Dia das mães Dia dos pais Turu tu du thu Turu tu 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 Clic clique aqui Clic clique ali Bú bu aqui Bú bu ali Dança e dança aqui Dança e dança ali Turu tu ru tu Pepe tubarão foi viajar Turu tu ru tu E conheceu alguns ciris Querem brincar, querem brincar Não, não, vamos fugir! Pobre bebê tubarão Bebê tubarão foi viajar E no caminho conheceu um polvo Você quer brincar, você quer brincar? Não, não, vou nadar! Pobre bebê tubarão Bebê tubarão foi viajar E conheceu um tubarão martelo Ei, bebê tubarão! Você quer brincar, você quer brincar? Eu, eu, eu adoraria! O bebê tubarão tem um amigo Tudududududu! Opostos! Grande e pequeno Grande e pequeno Longo e curto Longo e curto Tududududududu! Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Tududududududu! Opostos! Grande e pequeno Longo e curto Duro e mole, dentro e fora, dentro e fora Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Opostos! Ei! Você viu meu pai? Mamãe tá lendo um livro na sala de estar Papai tomando banho no banheiro Vovó tá tricotando lá no quarto E o vovô fazendo pão na cozinha Sala, banheiro, quarto e a cozinha Tchuru 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 Bem-vindos à minha casa! Sala, banheiro, quarto e a cozinha Tchuru 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 Bem-vindos à minha casa! Sim! Ai, eu tô entediado! Não tem nada divertido pra fazer? Bebê tubarão foi lá fora brincar Em um escondido nave ou pirata Ele se divertiu muito E chamou outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei! Vem aqui! Vamos brincar! O bebê e um amigo foram brincar Em um escondido nave ou pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei! Vem aqui! Vamos brincar! O bebê e seus amigos foram brincar Em um escondido nave ou pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Ei! Vem aqui! Vamos brincar todos juntos! Você tá falando comigo? Lá vamos nós rodando em volta dos corais Dos corais Lá vamos nós rodando em volta É desse jeito que nadamos Que nadamos Que nadamos É desse jeito que nadamos É desse jeito que caçamos Que caçamos Que caçamos É desse jeito que caçamos É desse jeito que fugimos, que fugimos, que fugimos É desse jeito que fugimos, sãos e salvos hoje, ufa! Por favor, levante, vamos nos mexer Amigos tubarões, mexam-se tubarões, super tubarões, vamos assustar Balança e gira Balança e gira Dança dos tubarões Amigos tubarões, mexam-se tubarões, super tubarões, vamos assustar Mexa, mexa, mexa Balance a cabeça Dança dos tubarões Amigos tubarões, mexam-se tubarões, super tubarões, vamos assustar Bata a esquerda pra direita, dance como quiser Dança dos tubarões Somos o super hiper trio do oceano Bebê tubarão Titi William Vamos lá Somos o trio que todo mundo ama Com as aventuras mais legais Bebê tubarão O fofo do trio Titi O durão do trio William O cérebro do trio O super hiper trio do oceano Somos o super hiper trio do oceano Bebê tubarão Titi William Vamos lá Somos o trio que todo mundo ama Com as aventuras mais legais Bebê tubarão O fofo do trio Titi O durão do trio William O cérebro do trio Super hiper trio do oceano Somos o super hiper trio do oceano Sim!